Bom dia, começamos mais um Diálogos na USP, mas hoje com uma novidade. A partir desse programa, em toda segunda sexta-feira do mês, trataremos de temas ligados à América Latina. E para começar, vamos conversar sobre as relações nem sempre harmoniosas do Brasil com seus vizinhos da América do Sul. E não estamos falando do período de guerras no século XIX, mas nas relações internacionais, políticas e econômicas ao longo do século XX e agora também no século XXI. A tão propalada integração regional com a criação do Mercosul, por exemplo, muitas vezes encontrou e ainda encontra entraves. E podemos se perguntar, o Brasil olha para os outros nove países da América do Sul com a atenção devida? Estamos realmente de costas para nossos vizinhos de fala espanhola? Se estamos, até quando? O que é preciso fazer para que essa relação seja mais harmoniosa e constante? Justamente para falar sobre esse vai e vem das relações do Brasil com outros países da América do Sul e também com outros da América Latina, o Diálogos na USP, hoje também com o apresenta o jornalista Augusto Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, recebe agora o professor Pedro Dallari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, coordenador do Centro Ibero-Americano da Universidade de São Paulo e colunista da Rádio USP. Professor, bom dia, bom dia Serrano, prazer em termos aqui, vamos bater um bom papo hoje. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia Marcelo, bom dia querido Serrano e àqueles que nos assistem. Bom dia, bom, vamos conversar professor, eu queria dar esse pontapé inicial, depois de passar para o Serrano também, para a gente poder seguir na nossa conversa. Mas só concorda que essa relação do Brasil com os vizinhos sul-americanos não era tão harmoniosa como poderia ou deveria ser? Quer dizer, que histórico nós temos, que vai e vem é esse das relações Brasil com seus outros nove vizinhos na América do Sul? Não, concordo integralmente, nós podemos encontrar inclusive na história, nos antecedentes históricos, essa relação, já que o Brasil é fruto da colonização portuguesa, enquanto os outros países todos vêm de uma outra experiência histórica que foi a colonização espanhola, essa diferença entre outras consequências implicou na divisão do antigo território colonial espanhol em inúmeros países, já o Brasil, pela forma como se fez a transição do período colonial para a independência, se manteve integrado num único país, então há diferenças históricas que ao longo dos anos sofreram variações, mas o fato é que até hoje, por inúmeras razões, o Brasil não é um país plenamente integrado no ambiente sul-americano e mesmo latino-americano de maneira geral e vive uma relação muito oscilante com seus vizinhos, ora com mais integração, com mais ligações, ora com menos ligações, como ocorre agora neste período da história. Só uma coisa de passar para o Serrano, professor, eu só queria trazer uma pergunta, mas houve interesse real do Brasil em fazer essa integração? Houve intenção, de fato, nessa integração? Eu acredito que sim, porque, como gosta de dizer o professor Celso Lacher, nós estamos condenados a nos relacionar com os nossos vizinhos sul-americanos por um imperativo geográfico, ou seja, são os nossos vizinhos, então é absolutamente natural que nós tenhamos que ter relações e, obviamente, os interesses são no sentido de que haja um relacionamento e haja integração. O que não há e não tem havido ao longo da história, Marcelo, é uma prioridade para essa integração. Esta é a perspectiva. Então, o Brasil teve um papel muito importante para fazer o Mercosul, por exemplo, mas, objetivamente, o Mercosul nunca foi uma prioridade estrutural da diplomacia brasileira e das relações internacionais. O Brasil que sempre procurou cultivar uma relação prioritária com a Europa, com os Estados Unidos, depois com a China, ou seja, por razões comerciais, sem uma visão mais geopolítica de longo prazo dos benefícios que poderiam resultar do incremento dessa relação latino-americana. O senhor Dallari, às vezes eu fico pensando que faltou um estímulo externo, uma maior integração acontecer. Se nós olharmos para a Europa hoje, a Europa unida, foi um fenômeno que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial e a Europa se vendo ali entre a União Soviética, que tomava metade da Alemanha, na fronteira, metade da Alemanha, e os Estados Unidos do outro lado disparando como líder econômico-político muito forte. Então, a Europa teve que pensar, bom, nós, cada um, França, Alemanha, Bélgica, etc., sozinhos, nós não vamos muito longe. Esse entendimento começou numa reunião secreta entre o Adenauer e o De Gaulle, na casa do De Gaulle, lá no interior da França. Ele fala, vamos parar de brigar e vamos se unir aqui. E deu no que deu, com todos os problemas, mais de 50 anos de tentativa de união, problemas permanentes com a Inglaterra, sai, não sai, entra, não entra. E aqui na América Latina, nós nunca tivemos um estímulo externo desse tamanho e, muito pelo contrário, nós tivemos sempre os Estados Unidos, lá, do lado de cima, achando melhor que ele dá as cartas e desconfiando de toda a união dos países da América Latina. Você concorda com esse quadro, mais ou menos? Nós tivemos um problema técnico e o Pedro, a conexão. Vamos aguardar um pouquinho. São os problemas do online, do ao vivo, das lives? Eu quero também colocar o México nessa nossa conversa, Marcelo. Sim. O México é um país enorme, mas que está... Entre nós e eles tem a América Central, tem Cuba ali. A Cuba... Verdade. As relações entre o México e o Brasil nunca tiveram um plano muito vistoso. foram sempre, pelo menos no meu ponto de vista, posso estar errado, meio casuais ali. Lembro de poucas visitas de presidentes brasileiros ao México. O Geisel foi um que foi. Então, eu queria também colocar um pouco nessa conversa que é um elemento de peso e é um elemento que é um país que foi revolucionário no começo do século passado, depois ficou estabilizado com o governo populista, depois de falta à direita, agora está com o governo de esquerda e abençoado ou amaldiçoado pela vizinhança com os Estados Unidos. Pela vizinhança com os Estados Unidos. Ali, o Rio Grande separando ou aproximando, dependendo da forma que eles possam ver. O Brasil também acaba não olhando tanto para o México ou para os vizinhos do Norte. A América Central, o próprio México na América do Norte. Quer dizer, o olhar é para o outro lado do Atlântico, não é, Serrano? Muitas vezes. O olhar para essa suposta ou não latinidade, ele acaba ficando um tanto turvo. E não há um interesse quando, na verdade, talvez pudesse ser o mercado preferencial ou, como o Pedro comentou agora há pouco, olhar com prioridade para esse mercado. Ah, sim, não. E as relações do Brasil com a América Latina, com a América do Sul, foram sempre muito dominadas pela relação com a Argentina. O Uruguai ali no meio, tentando se organizar, sim. se equilibrar entre os dois anos. E a América e a Argentina e o Brasil têm longos períodos de convivência de governos militares, quase sincrônicos, quase sincrônicos. Verdade. É verdade. No tempo, não é? Marcelo, as relações Brasil e Argentina, elas tiveram atritos até quando tinha do governo militar aqui, lá. É verdade. E nesse momento, eles foram alinhados, exatamente, né? É. A construção da hidrelétrica de Itaipu deixou os militares argentinos nervosíssimos. Eles achavam que um dia os militares brasileiros abriam as comportas de Itaipu e eu invadi o Buenos Aires e as águas do Rio Paraná. É verdade. Vamos receber de novo, professor Pedro. Muito obrigado. Peço desculpas. Eu tive um problema de conexão aqui, mas já me reconectei e agora estou com uma linha que eu acho que vai ficar mais segura, não devo ter problema. Não costuma acontecer isso aqui, mas é a lei de Murphy, né? Quando alguma coisa pode dar errado, ela dará errado. Com certeza dará. É o novo normal, Pedro. É o novo normal. É o novo normal. Então, eu sigo à disposição. Você vai retomar a sua pergunta? Certamente, os ouvintes e espectadores já se beneficiaram enormemente da conversa de vocês, então, se eu puder ainda ajudar em alguma coisa, fico à disposição. O Carlos Serrano e o Carlos Marçal. Eu tinha colocado a questão do exemplo da União Europeia e... Você tem toda a razão. A Segunda Guerra Mundial levou... Na verdade, se a gente entender o que é a União Europeia, ela é fruto da integração originalmente entre França e Alemanha, basicamente, que foram países que tiveram um contexto de disputa política quase que eterno, não é? E que, diante dos horrores da Segunda Guerra Mundial, que destruíram aqueles países, diante da polaridade da Guerra Fria entre a ameaça soviética ao bloco ocidental, optaram, então, por fazer um grande projeto de integração que foi muito bem sucedido, não é? A União Europeia é uma referência, realmente, do ponto de vista da integração, E você tem razão, Serrano. Nós não tivemos um contexto sul-americano que, talvez, se ensejasse isso. Um outro aspecto importante é a grande disparidade, do ponto de vista do peso econômico e mesmo militar, se a gente for levar em consideração, entre o Brasil e os outros países da América do Sul. Enquanto no cenário da União Europeia, França e Alemanha têm um peso, talvez a Alemanha economicamente mais possante, mas relativamente próximo, assim como há outros países, a Espanha, a Itália, o Reino Unido, que recentemente deixou a União Europeia, mas que permanece integrada, vamos dizer assim, no contexto europeu, fazendo com que haja um corpo de países de porte político razoável e econômico, o que facilita um processo de concessões recíprocas, o que é mais difícil na América do Sul, dado o peso muito maior, quer dizer, o Brasil tem uma economia que é maior do que a de todos os outros países somada, o Estado de São Paulo tem um peso econômico maior do que todos os países da América do Sul, então isso é um fator que realmente torna mais difícil, mas nem por isso o inadequado é enviado o processo de integração, e aí realmente faz falta uma ação política mais efetiva, uma opção política mais efetiva. Nesse quadro, Pedro, queria só perguntar uma coisa para você, só colocar exatamente o que você está falando, falou-se durante muito tempo, ou falou-se no meado do século XX, que para onde o Brasil fosse, a América do Sul também iria. Isso se perdeu? Perdeu essa primazia dentro desse quadro? Eu acho que tem uma forte dose retórica nisso, de que o fato concreto é que o peso do Brasil, quando o Brasil vai bem e tem peso internacional, isto é algo que acaba puxando a América do Sul, a América do Sul e a própria América Latina passam a ter uma presença internacional mais importante, e quando o Brasil vai mal, ou está mal nas relações internacionais e na sua presença global, isto obviamente diminui a capacidade da presença internacional dos países da América do Sul de maneira geral. E isto é algo que o Brasil deve levar em consideração. Eu tenho, por exemplo, trabalhado muito nessa perspectiva no Centro Ibero-Americano da USP, até na integração universitária. Quer dizer, a Universidade de São Paulo é hoje uma universidade muito importante no mundo, mas ela será cada vez mais importante e com peso maior quanto mais ela estiver articulada e associada com as universidades da Ibero-América e da América Latina. Ou seja, ela, como uma grande força integradora do espaço cultural e acadêmico latino-americano e ibero-americano, adquirem uma melhor condição de presença internacional do que isoladamente. E por isso, inclusive, na Universidade de São Paulo, as gestões reitorais mais recentes têm dado grande ênfase à integração com a América Latina, ao Centro Ibero-Americano e à Cátedra José Bonifácio do Centro Ibero-Americano são fruto disso, bem como com a Península Ibérica, na integração ibero-americana. Eu acho que a analogia cabe perfeitamente para esta condição de integração do Brasil na América Latina. O fato de se defender a integração do Brasil na América Latina e na América do Sul, em especial, não significa abandonar a perspectiva de uma presença internacional mais relevante, pelo contrário, significa justamente se capacitar para uma presença internacional mais relevante. Veja, Dallari, a ideia deste programa que nós estamos inaugurando agora é justamente trazer discussão das questões latino-americanas e sul-americanas e até mesmo ibero-americanas, como você colocou bem, com mais frequência no Brasil. porque a nossa imprensa cobre crises pontuais ou eleições pontuais que aparecem nos países e não acompanham o que acontece nesses países ao longo do tempo e os reflexos que isso tem no Brasil e coisas desse tipo. Só para lembrar um fato, eu e o Marcelo trabalhamos na revista Veja e havia poucas matérias sobre a América Latina na revista Veja porque o Roberto Sivita falava que só dava 2% de leitura. Então, não me sentei tempo. E quando, no passado, nós tínhamos jornalistas, especialistas, eu vou citar um que é o que é responsável pela minha carreira de jornalista. Ele se chama Nilton Carlos. Infelizmente, já faleceu. Foi meu professor. O Nilton Carlos, ele fazia parte de uma playa de jornalistas latino-americanos que se deslocavam pela América Latina de acordo com as crises que havia, com os problemas que havia. Uma vez, ele fez uma crônica muito interessante dizendo que as pessoas iam morrendo e aí, na crise, no problema do Uruguai, aí faltava fulano que tinha morrido. Então, uma crise no México, eram todos eles mais fatos que o outro fulano que tinha morrido. E ele, especialmente, ele desenhou uma forma de escrever durante a ditadura aqui no Brasil que ele trabalhava muito com números para passar a informação que ele queria. Então, ele cobria muito o governo dos militares no Peru, em 68, quando o Velasco Alvarado tomou poder lá que eram militares com inclinação à esquerda. Então, ele escrevia assim, a distribuição de renda no Peru é muito desigual. Enquanto 10% da população tem 75% da renda, o resto tem 25%. E, fazendo essa comparação, ele mostrava o desequilíbrio social e fazendo política. Enfim, esse tipo de cobertura, nós temos alguns correspondentes, tanto na TV fechada como a própria Folha tem correspondentes na Argentina. E é muito curioso que nós cobrimos a imprensa brasileira cobre a América Latina a partir de Buenos Aires. A partir de Buenos Aires. É um correspondente para todos. A sorte é que é uma correspondente excelente, a Sílvia Colombo, que faz um papel extraordinário. Mas, realmente, eu imagino até a dificuldade dela de estar baseado num país e ter que cobrir todo o ambiente. É que ali a imprensa argentina dá mais... Dá mais isso. A América Latina... Ela está voltada para a América do Sul, não é? Agora, Serrano, se me permite um comentário, eu acho que esta falta de uma cobertura mais presente na América Latina também é fruto do fato de que até não muito tempo atrás, até não muito tempo atrás, a própria cobertura internacional, o próprio noticiário internacional, tinha pouca presença nos leitores brasileiros. Tinha pouca repercussão. ou seja, o Brasil é um país muito grande, autárquico, fala um idioma que nós só falamos. Então, ele quase que se basta a si próprio, não é? Eu me recordo quando eu estudava na pós-graduação na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, eu tinha um colega que fazia disciplinas comigo, que era, além da área do direito, jornalista, e trabalhava, acho que, na Folha de São Paulo na época. E ele me dizia da dificuldade dele, aquilo que o Tivita falou com vocês dois sobre o problema da... Quer dizer que a Folha até teria interesse em dar mais espaço para o jornalismo, para o noticiário internacional, mas o problema da baixa aderência dos leitores, né? Ele até falava comigo, disse, Pedro, quando a gente está querendo muito, então, aumentar um pouco o número de leitores, a gente dá uma matéria sobre a família real inglesa, porque aí, né, sobe o nível, e realmente, uma boa notícia sobre uma fofoca envolvendo a Rainha Elizabeth, agora, os problemas, né, com o neto da Rainha Elizabeth e a sua esposa, a Harry, né, e a sua esposa, isso dá uma grande repercussão, então, ele brincava. Eu acho que mudou isso, eu acho que hoje a temática internacional, ela está mais presente na vida brasileira, a globalização e a integração gerou a percepção da sociedade de que o país está inserido, temas como, por exemplo, refugiados venezuelanos passaram a integrar, inclusive, o processo eleitoral brasileiro, não é? Portanto, há hoje uma mudança, mas ainda é muito incipiente, realmente, essa presença da informação sobre a América Latina no noticiário. Se nós fizermos uma pergunta, é mais provável que as pessoas saibam quem é o primeiro-ministro, né, da Inglaterra ou o presidente da França do que o presidente da Argentina ou o presidente do Uruguai, que são nossos vizinhos com toda certeza. É uma coisa, Pedro, que o Serrano mencionou e que você comentou agora, só um exemplo, quando, até porque nós trabalhamos, a imprensa de uma forma geral, acaba trabalhando muito com clichês com relação à América do Sul. quando houve aquelas manifestações no Chile, coisa de dois anos atrás, mais ou menos, houve o impacto de como no Chile se são todos tão ordeiros, tão tranquilos, a falta de conhecimento da realidade chilena, a falta de conhecimento da sociedade, da economia chilena, levou a uma visão quase edulcorada do que é o Chile e pegou todos de surpresa. Acho que isso pode ser um exemplo de como nós não olhamos detidamente e como reações em determinados países acabam nos pegando os prevenidos, não é não? Sem dúvida. Eu acho que há muito desconhecimento e que é um dos fatores que dificultam a integração. Você integra mais facilmente quando você tem conhecimento. Agora, há outros fatores estruturais e isso na Cátedra José Bonifácio, que é um programa que vocês conhecem bem do Centro Ibero-Americano que a cada ano traz grandes lideranças da América Latina e da Península Ibérica para estar na USP. Já esteve conosco o primeiro-ministro da Espanha, Felipe Gonzalez, o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos. Enfim, uma conclusão que esses estudos... A ex-presidente da Costa Rica... Laura Tintila, não é? Sem dúvida nenhuma. Uma conclusão que acaba surgindo dessa experiência toda é que um dos fatores que dificulta muito o processo de integração ou dois fatores que são essenciais em qualquer processo de integração e que não se mostram suficientes na América Latina dizem respeito à consistência da democracia e a uma maior igualdade social. Ou seja, falando pelo oposto, a fragilidade da democracia e das instituições e a desigualdade social, que são duas marcas comuns à América do Sul e, de certa maneira, também à América Latina, elas atuam como um fator para dificultar processos de integração. A Europa mostrou que foi fundamental para o avanço da integração na Europa, primeiro, a consolidação da democracia em todos os países. Eu me recordo que Portugal, Espanha e Grécia só foram admitidos na, hoje, chamada União Europeia, na época, se chamava Comunidade Econômica Europeia, quando superaram as ditaduras. Ou seja, a estabilidade das instituições é uma condição necessária. E uma maior igualdade social. É muito difícil se viabilizar condições efetivas de integração em quadros sociais muito instáveis, muito oscilantes, onde há crises permanentes que obrigam até a fechamento de fronteira, que obrigam a... dificultam o processo de integração. Então, eu acho, avançando até um pouco o nosso debate, que o processo de integração na América Latina está, inevitavelmente, condicionado para que tenha mais êxito a consolidação da democracia e a superação, pelo menos de maneira parcial, desse quadro profundo de desigualdade social que a pandemia acabou por dar mais realce, mas que não é fruto da pandemia que já vinha antes. Não sei qual é a avaliação de vocês, mas esses dois aspectos eu tenho salientado muito e é uma conclusão que, de certa maneira, experiência exitosa da Cátedra José Bonifácio gerou para a comunidade de pesquisadores da Última. Eu concordo, mas eu acho que os movimentos para tentar solucionar esse problema são dispares. De repente, você tem uma temporada de liberalismo, ou, está na moda, neoliberalismo, ou então, os países vão para a esquerda e ficam aplicando modelos de desenvolvimento que depois são substituídos porque criam problemas, aí mudam os governos. o exemplo europeu havia mais uma certa homogeneidade de caminhadas políticas, né? Agora, a União Europeia está com problema com a Hungria, Polônia, que são países historicamente mais conservadores, mais de direita, etc., estão brigando lá dentro, mas eles quiseram entrar também. Mas aqui no Brasil ou tem governo de direita ou tem governo de esquerda. Se você ver aqui no Brasil, no momento, nós temos um governo de direita e nosso principal parceiro tem um governo peronista da ala mais esquerdista do peronismo. Nós fomos olhar para a Bolívia e agora a esquerda vai voltar e a Bolívia com o surgimento forte da população indígena e não existe nenhum outro país com tanta força. Você tem o Peru que está num momento difícil, ou seja, essa sua observação eu acho que realmente ela aponta para qual é o grande problema para a integração. é que eu acho só complementando e eu acho que você tem razão há uma profunda correlação. O que ocorre? Exatamente por conta desse quadro histórico de desigualdade social nós vivemos periodicamente surtos de insatisfação com os governantes ou seja, são colocados governantes, são colocadas alternativas pelas urnas e com o passar do tempo há uma frustração justamente pela incapacidade dessas elites políticas de diferentes matizes ideológicos de dar respostas efetivas ao problema da desigualdade social. daí a minha avaliação de que a fragilidade da democracia guarda muita relação justamente com a incapacidade que as elites políticas têm tido de fazer avançar a superação das desigualdades sociais. Por isso é que a gente vive períodos a ciclos de crise. Veja o caso brasileiro. O caso brasileiro é emblemático. Nós tivemos um período de quase 20 anos virtuoso em que com alternância no poder entre PSTB e PT mas se nós pegarmos desde o governo Itamar Franco foram quase 20 anos de avanços mas no final desse processo o que ocorre? uma profunda crise econômica um nível de desemprego de cerca de 14 milhões de brasileiros um quadro de corrupção que se revelou sistêmico ou seja há um descrédito da população que começou com as grandes manifestações de 2013 as elites políticas não se mostraram sensíveis para entender e acabou gerando a opção pelo atual presidente da república que tem uma retórica assumida de extrema direita embora eu acho que ele não foi eleito por essa retórica não existem 50 milhões de brasileiros de extrema direita o que houve é um profundo descrédito das forças políticas tradicionais que acabou fazendo com que houvesse essa infeliz situação que nós vivemos hoje então acho que esse é um problema ou seja enquanto isso ficou muito evidente por exemplo na última o último catedrático que esteve entre nós Henrique Garcia que durante anos dirigiu o banco de desenvolvimento da América Latina a CAF e ele no livro que ele lançou pela Cáfrica ele diz com toda clareza quer dizer tem que haver um projeto de desenvolvimento integrado que leve em conta os aspectos sociais ambientais que é por exemplo uma das plataformas importantes das manifestações indígenas no Equador e no Peru a que você fez referência que leva em conta esse conjunto o que ele chama de um projeto integrado porque só isso é que gerará estabilidade social consolidação da democracia e portanto condições para integração ou a América Latina enfrenta o problema da desigualdade social de uma maneira mais urgente ou nós viveremos permanentemente esta oscilação e nesse caso Pedro essa integração ela deve ser basicamente uma política de Estado e não de governo porque senão ficaremos sempre também nas mãos dessa oscilação entre um governo de esquerda um governo de direita um governo de esquerda olhando mais para a sociedade para os dispossuídos um governo de direita dando as costas para isso hoje por exemplo nós temos na América do Sul nos dez governos dez países quem são conservadores ou de direita mesmo quando só quatro podem ser considerados de esquerda ou progressistas quando dez quinze anos atrás tínhamos uma proporção diferente disso e aí ficamos nessa oscilação quer dizer deve ser mais uma questão de Estado sem dúvida sem dúvida nenhuma a constituinte brasileira que gerou a Constituição de 1988 fez inclusive uma coisa muito importante nesse sentido que você está dizendo no artigo quarto da Constituição está escrito e aí a Constituição por definição é um documento do Estado não é uma proposta de governo está escrito que o Brasil priorizará a formação de uma comunidade latino-americana de nações que é a base constitucional inclusive do Mercosul então você tem toda a razão ou seja há uma oscilação que tem a ver inclusive com o fato de que os governos mudam e aí os projetos estruturais deixam de ter prioridade um exemplo típico foi justamente o da Unasul quer dizer a Unasul foi uma organização internacional criada pelos governos de centro-esquerda vamos dizer assim nos seus diferentes matizes que deu origem então a uma organização voltada a uma integração maior da América do Sul com dois pilares uma segurança internacional quer dizer atuar como um espaço de integração até para coibir qualquer tipo de ingerência estrangeira mas o outro fundado na ideia de uma integração de infraestrutura ou seja para fomentar a realização de obras voltadas justamente fortalecer a inter-relação e a interconexão entre os países rodovias ferrovias gasodutos e quando houve uma guinada no sentido de governos conservadores pura e simplesmente a Unasul acabou ignorada reuniram-se em Santiago do Chile o presidente brasileiro Bolsonaro com o presidente da Argentina na época Macri com o presidente Pinheira do Chile decidiram criar uma outra coisa um acordo regional sul-americano e o Brasil inclusive saiu do tratado da Unasul por decisão unilateral do presidente da república o que me parece inclusive inconstitucional eu acho que o congresso nacional teria que ter se manifestado mas o congresso não não falou e ninguém mais fala em Unasul não teve nem missa de sétimo dia está certo quer dizer morreu e ninguém sabe o que aconteceu e daqui a pouco voltam os governos que talvez tenham patrocinado a Unasul e aí vai se discutir novamente a Unasul ou seja não é viável trabalhar só para reforçar esse seu argumento a integração tem que ser uma integração dos estados dos países e não só dos governantes esse programa de infraestrutura de integração de infraestrutura de estradas a sigla dele é IRSA ele começou a desenhar se desenhar no governo Fernando Henrique exatamente não foi um programa do governo do PT não a Unasul muito muito inteligentemente deu continuidade continuidade a esse programa mas só para fazer ter um pouco de saudosismo para ver como nós mudamos aqui na América do Sul a Venezuela hoje nas mãos nas mãos da esquerda ela foi considerada um exemplo de democracia no fim dos anos 50 e 60 com a social democracia que era dirigida pelo Carlos André Pérez que era o presidente do partido foi presidente do estado e foi presidente da Venezuela e com o Rafael Caldeira que era o pai da democracia cristã se alterando lá no modelo era um modelo europeu aqui na América Latina né uma maravilha né era um modelo meio europeu mas meio populista também eu me lembro que eu fui lá com o Luiz Guimarães na época antes da campanha das diretas na campanha dele das diretas uma viagem patrocinada pelo Saldor Fernando Gasparian nós fomos visitar os dois partidos né e havia os dois partidos havia uma enorme fila de gente que começava dentro dos prédios ia pelos pelos quarteirões de gente que ia pedir atendimento médico atendimento odontológico ou financiamento de uma casa apesar daquele aspecto europeu desenvolvido democraticamente havia um populismo danado por baixo disso né que acabou dando dando o que deu no que deu né infelizmente hoje e o clássico exemplo do Chile que era um exemplo de democracia aqui no sul né nos anos 60 70 né até que o sistema estressou com a eleição do Salvador Allende né e aí veio assim então nós já tivemos coisas aparentemente muito evoluídas né em termos democráticos e civilizatórios mas que foram corroídos pela realidade social que esses regimes infelizmente não conseguiram responder né desde então nós estamos aí nós estamos aí meio sem rumo né isso mesmo né o caso da Venezuela eu acho que você foi muito feliz no exemplo porque realmente havia essa polaridade entre a social democracia da acion democrática né que era o partido do Carlos Andrés Pérez e da democracia cristã do COPEI que era o partido do Rafael Caldeira e era o modelo europeu eu me recordo eu numa das eleições do Carlos Andrés Pérez eu fui a Venezuela né e acompanhei a eleição convidado pela ação democrática justamente o partido e logo chegando em Caracas uma coisa que me impressionou muito isso aqui eu tô falando de meados dos anos 80 né uma coisa que me impressionou muito Serrano foi quer dizer já era era um exemplo de democracia era um país com petróleo ou seja né tinha tudo era um bom exemplo mas chegando né o aeroporto fica ao nível do mar aí a gente sobe né a serra porque Caracas fica num local muito alto e quando cheguei em Caracas Caracas é uma cidade muito montanhosa tem muitas montanhas e e e eu via quer dizer de um lado aqueles prédios ultramodernos que você deve ter visto uma cidade muito cosmopolita de grande capital e nos morros circunvizinhos as favelas enormes enormes aquela pobreza evidente né e aquilo me impactou muito né porque ali eu ainda né um jovem advogado iniciando de certa maneira aquela realidade me chamou atenção pra exatamente aquilo que você se orientou até que forma esta esta esse quadro democrático né não refletia muito mais uma aparência e uma e uma superestrutura do que propriamente uma realidade social e aí deu o que deu né evidente que eu não tenho nenhuma simpatia pelo governo da Venezuela Venezuela pra mim é uma ditadura que viola direitos humanos não há outra palavra né mas eu entendo porque que isso acabou ocorrendo ou seja exatamente a insensibilidade das elites políticas que achavam que tinham construído um modelo político né a europeia e que portanto aquilo seria suficiente e que a desigualdade social não chamaria não bateria na porta e bateu assim como no Chile né que é um exemplo e recentemente o que que houve né as grandes manifestações de rua que levaram inclusive a convocação de uma assembleia constituinte temos falado sobre isso né Marcelo na coluna que eu faço com você na rádio USP sobre a constituinte chilena tiveram que fazer uma constituinte porque a população exigiu né e assim foi em vários países ou seja essa o problema da desigualdade social acaba sendo realmente o grande fator desse desequilíbrio da política e se nós não lidarmos com isso de maneira mais efetiva vai voltar certo vai ter alternância mas daqui a pouco o povo vai pra rua novamente e com razão o que me chamou a atenção nessa chamada da constituinte no Chile foi muito aclamada aqui no Brasil pelas forças políticas especialmente de esquerda olha o povo chileno mas isso aí tá acontecendo há quantos anos o Pinochet deixou o governo já teve dois governos da Baxinê dois governos já teve a consertação não sei o que então agora quase mais do que mais do que uma década depois é que vai se discutir ou seja a coisa lá é muito amarrada também é muito é muito amarrada ainda bem que é uma analogia é o caso do Brasil é o caso do Chile é o caso do Equador é o caso da Argentina ou seja a incapacidade das forças políticas que são eleitas muitas vezes com grande respaldo popular mas de assegurarem ganhos reais para a sociedade superação dessa desigualdade é que gera os problemas o lado bom também para nós não ficarmos aqui já que é o programa de estreia também não é Marcelo só gerando depressão nos nossos ouvintes e espectadores o lado bom é que embora a sociedade latino-americana e sul-americana em particular esteja muito inquieta e reagindo muito a esse quadro há um dado positivo que é o fato de que a busca de soluções tem se dado dentro dos marcos da democracia esse é um dado importante ou seja eu tenho discutido muito com os catedráticos discutir com Laura Chinchila discutir com Henrique Iglesias que foi catedrático presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento com Henrique Garcia que eu já fiz referência se nós estaríamos diante de uma crise da democracia ou na democracia querendo dizer o seguinte o povo estaria inquieto nesses países porque é contra a democracia ou porque está insatisfeito da forma como a democracia vem sendo conduzida nesses países e a avaliação geral desses estadistas eu acordo com eles é de que a crise é na democracia pelo menos por hora e a Venezuela nesse sentido é uma exceção na América do Sul por mais instabilidade que tenha havido as soluções têm sido buscadas através dos caminhos da democracia então na Argentina houve alternância do poder no Chile a convocação de uma assembleia constituinte no próprio Brasil embora tenhamos um presidente da república que defende a ditadura que contra a democracia assumidamente ele fala não se vislumbra no cenário no horizonte uma ruptura do processo democrático ou seja caminhamos para ter uma eleição em 2022 onde será feita a verificação se o presidente tem continuações e continuar segundo a população ou não mesmo a Bolívia que sofreu uma intervenção das forças de segurança no ano passado teve que convocar novas eleições e acabou sendo vitorioso e vai se consolidar o candidato apoiado pelo ex-presidente Evo Morales ou seja com toda a instabilidade não se tem hoje na América do Sul e aí que eu falo que a Venezuela é a sessão a presença dos tanques e das forças armadas e da repressão política como sendo o governo dos países isso é uma diferença grande em relação às décadas de 1960 de 1970 de 1980 onde as crises e a instabilidade acabavam acarretando a presença dos militares isso não está ocorrendo agora na América Latina com exceção da América do Sul com exceção da Venezuela mesmo na América Latina nós temos um outro quadro de ditadura que é a Nicarágua e muita instabilidade em Honduras mas de maneira geral a busca por mais instabilidade e fragilidade da democracia as sociedades têm buscado resolver os seus problemas dentro da democracia o que é uma notícia positiva até só para não dizer que não falamos de Cuba Cuba lá está estável dentro do regime do país e Cuba tem uma variável que é muito significativa que é a presença norte-americana porque no governo Obama houve avanços muito importantes na relação entre Estados Unidos e Cuba que obviamente foram um fator decisivo para um distensionamento da situação em Cuba que começou a dar passos importantes o governo Trump reverteu todo o avanço que se tinha conseguido isso não isenta evidentemente o governo cubano o vício das práticas autoritárias mas dada a proximidade dos Estados Unidos será muito importante que o governo Biden agora do partido democrata procure retomar a linha que o governo Obama adotava porque isso terá um será um fator importante para a reincorporação de Cuba no quadro das democracias da América Latina bom e se quer Marcelo quer fazer uma pergunta eu queria assim já que nós falamos da parte norte subimos um pouquinho na questão da América Latina a relação do Brasil com os mesios do norte depende Pedro o governo de Cuba com relação a México o Brasil ele descarta olhar para a América Central seria isso e aí vamos direto para a América do Norte para o México como é que essa relação também vai para cima porque se nós temos uma relação pouco harmoniosa pouco equânime aqui o que se dirá vai para cima e também é importante essa integração latino-americana que você mencionou agora há pouco sem dúvida nenhuma uma das catedráticas da Catedral José Bonifácio muito importante que foi até entrevistado por vocês Beatriz Paredes que é senadora atualmente do México foi presidente do Senado do México e foi embaixadora do México no Brasil durante certo tempo e ela mostrava muito a irritação dela com o fato de que ela não entendia como que Brasil e México não fossem países mais articulados porque acabam tendo uma rivalidade na cena internacional nos foros internacionais que é uma grande bobagem de certa maneira para disputar um pouco o que seria o país mais importante da América Latina é claro que o México tem sempre uma situação muito peculiar que é a sua relação com os Estados Unidos ele é muito próximo dos Estados Unidos muito integrado até uma frase em espanhol que é famosa que define o México tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos porque isso acaba fazendo com que a relação do México com os Estados Unidos acabe sendo um fator que dificulta muitas vezes uma relação maior do México com o Brasil de forma a ser mais autônoma em relação ao norte aos países envolvidos mas realmente é algo que tem que merecer uma atenção maior do governo Fernando Henrique houve avanços importantes nessa relação com o México depois disso teve certa continuidade envolvendo o Lula mas isso de certa maneira se perdeu se o governo atual não consegue nem ter relação com a Argentina é inacreditável mas até hoje o presidente do Brasil e o presidente atual da Argentina não se encontraram isso acho que nunca aconteceu na história desses dois países por mais que houvesse rivalidade de diferença a primeira visita internacional que o presidente recém-eleito de um dos países fazia em geral era o outro porque são óbvio é o nosso grande parceiro claro tem que estar integrados e o fato de que isso não exista é um problema então o que dirá se a gente não consegue ter relações com o argentino o que dirá com o México e essas relações são importantes eu me recordo uma vez eu até estava aqui no México num evento em que eu fui representando o Centro Ibero-Americano e a Universidade de São Paulo promovido pela SEGIB SEGIB é a Secretaria Geral Ibero-Americana que é apoiada pelo Banco Interamericano Desenvolvimento e aí a discussão era sobre as utopias da integração latino-americana e eu que gosto muito de futebol vocês sabem disso defini para os meus colegas o que seria a nossa utopia a nossa utopia eu dizia a ele é que o Mercosul funcione tão bem quanto o ataque do Barcelona porque o ataque do Barcelona naquela época era formado pelo Messi argentino pelo Luizito Soares uruguai e pelo Neymar brasileiro eu dizia olha e eles vejam aqui como eles se integram como jogam por música como se articulam se complementam e acabam dando este trio mercosulino um peso e uma força ao Barcelona e foi o período do auge do Barcelona o Barcelona ganhou Copas campeão da Europa foi campeão do mundo e tudo e eu dizia é o que nós temos que ter o que nós temos que ter é o padrão de integração do ataque do Barcelona para que seja viável a integração não adianta a integração retórica ou ser só baseada em imagens por exemplo nós estamos vendo que está havendo alteração das placas de identificação dos veículos no Brasil por um novo modelo este modelo é o modelo do Mercosul então em todos os países por isso que no alto da placa vem escrito Brasil alguém que passa na rua deve dizer mas é óbvio ficar estamos aqui estamos aqui é claro que no Uruguai não não agrupou muito o Uruguai e lá não é comum ver carros do Brasil da Argentina mas no Brasil é mais difícil mas veja é uma integração que é quase que cosmética tudo bem nós vamos usar as placas mas não adianta nada se realmente não houver um empenho maior para a integração adianta a gente dizer que nós estamos integrados no Mercosul porque as placas de identificação dos carros são do mesmo modelo o que tem que haver você quer unificar quer fazer uma unificação vai pegar as placas como as placas da União Europeia são unificadas só que você só fica na placa não vai e o que é grave eu vou até contar eu vejo que o nosso tempo está se esgotando vou até contar uma última historinha que é quase uma anedota mas que ocorreu comigo agora há cerca de um mês por conta da pandemia a relação do Brasil com os vizinhos está muito grande está muito ruim porque os vizinhos acham que a forma com toda razão a forma como nós lidamos com a pandemia de Covid-19 é muito ruim e isso gera risco para esses países e eu estava no Uruguai na passagem do ano porque a família de minha mulher é de Santana do Livramento que fica é uma cidade brasileira no Rio Grande do Sul na fronteira com o Ribeira que é a cidade do Uruguai mas é fronteira mesmo a ponto de a fronteira ser uma rua na cidade são conurbadas e todo mundo em Santana do Livramento frequenta a Ribeira e vice-versa e eu nos domingos ia então tomar sorvete com minha mulher e o filho pequeno e em Ribeira que tem uma sorveteria nos Uruguai é muito boa e fui lá para a Ribeira e a gente comprava um sorvete e ia passear na praça na Praça Flores uma praça muito bonita em Ribeira e aí eu estava passeando quando se aproximaram três guardas três policiais e vendo que eu estava falando com minha mulher minha mulher é uruguaia mas eu sou brasileiro vendo que eu estava falando em português disse olha o senhor não pode ficar aqui eu disse mas como não estou aqui vim tomar sorvete não, não pode vocês brasileiros não podem ficar nos logradouros públicos vocês podem vir para fazer compras vir aos restaurantes mas a fronteira está cerrada como a cidade é conurbada eles não têm condições de controlar o acesso das pessoas portanto você vai de uma cidade para outra e o comércio de Ribeira depende muito dos brasileiros eles não impedem que os brasileiros entrem em Ribeira mas nós não podemos ficar nos locais públicos e eu fui então posto para fora de Ribeira tive que voltar para o Brasil e até eu argumentei uma policial uma das três era mulher muito simpática muito educada muito firme e eu disse mas a minha mulher era brasileira e ela não teve dúvida ela disse é Uruguai ela disse ela pode ficar aqui o senhor me botou para correr no Uruguai e eu fui embora mas vejam que coisa inacreditável quer dizer na fronteira Uruguai e Brasil uma cidade conurbada e os brasileiros foram parados e eu tive que enfiar a viola no saco do alto da minha arrogância brasileira ali na província explatida conversa botaram para correr e eu tive que sair então é um momento realmente ruim do processo de integração é isso que eu vou te aproveitar Pedro deixa eu só fazer uma observação Marcelo fala nós três aqui o Marcelo vai muito ao Buenos Aires a esposa dele tem parentes lá 80 primos 80 primos o pai é de Buenos Aires você me falou isso na verdade tem uma trajetória que fez o americano meu avô era a Alicia teve uma filha no Uruguai depois teve meu pai no Buenos Aires aí vieram para Santos sair minha mãe é brasileira então no meu sangue só falta o Paraguai para falar em Bento enfim é muito difícil para nós que frequentamos esses ambientes múltiplos até é meio surpreendente que as pessoas não entendam o espanhol para nós é uma língua é uma língua natural pelas relações comunidades pela própria existência então este programa nasce um pouco com essa ideia de discutir mais nossos problemas com os hermanos e não são só os hermanos argentinos são os hermanos de toda América Latina e fizemos questão de convidar você pela própria trajetória que foi já dita pelo Marcelo e queremos que você sempre fique ao nosso alcance para nós ser consultor e depois agora a gente quer partir para trazer um professor da Universidade de Buenos Aires por exemplo ou um professor da Universidade para a gente manter essa discussão e trocar essas figurinhas com uma intensidade que normalmente não é trocada aqui no Brasil eu fico muito satisfeito Serrano fico obviamente as ordens e essa iniciativa só me dá mais orgulho da minha universidade porque eu acho que um dos papéis da Universidade de São Paulo quer dizer ela tem a liderança mas a liderança gera um ônus o ônus é justamente ter que assumir para si a responsabilidade de lidar com esses temas que não têm tido uma cobertura adequada e o fato de que a USP esteja jogando o seu peso institucional dos seus veículos de comunicação para fomentar esse processo de maior conhecimento e de com vistas a uma maior integração é muito interessante é muito importante e vem dando muito bom resultado você sabe que até paradoxalmente por conta da pandemia muitas das disciplinas tiveram que ser convertidas os cursos em cursos à distância e isso nos trouxe um certo benefício que foi poder ter com mais facilidade alunos intercambistas de outros países da América do Sul eu dei no semestre passado um curso uma disciplina que eu dou todo semestre todo ano temas contemporâneos da Iberoamérica que tinha alunos de nove países diferentes da América e da América Central que por conta da possibilidade foram alunos especiais por conta desse intercâmbio conseguiram participar isso é integração né Pedro é isso e aí obviamente eles promoveram eventos aí os nossos alunos e professores participaram de um evento virtual no Chile né e isto é assim que a coisa vai então parabéns a área de comunicação da USP Serrano dirigida por você com tanta dedicação aos jornalistas da Rádio USP por você também representados Marcelo porque eu acredito muito nesse nesse trabalho de vocês eu acho que isso tem um resultado muito importante Marcelo depois da nossa reunião de volta essa essa ação internacional dos cursos através da vamos fazer uma pergunta sobre isso com certeza com certeza bom nossos diálogos na USP versão América Latina está chegando ao seu final queria agradecer muitíssimo ao professor Pedro Dallari professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo também coordenador do Centro Ibero-Americano da USP e talvez a coisa mais importante colunista da Rádio USP tá professor muito obrigado pela sua presença queria agradecer ao jornalista Augusto Roberto Serrano da Superintendência de Comunicação Social que adviu comigo aqui essa conversa com o professor Pedro Dallari muito obrigado a todos na segunda semana de abril voltamos com o Diálogos da USP América Latina muito obrigado professor Pedro obrigado Serrano obrigado a você que ficou conosco até agora fique bem passe bem fique em casa se sair use máscara até lá gente abraços a vocês e aos ouvintes e espectadores obrigado Diálogos na USP Os temas da atualidade do Diálogos do Diálogos do Diálogos Obrigado.